Até tuindê com muito tempo A P requests é meu pau de Roma e não quero nem saber A P WILLDE é meu pau de Roma e não quero nem saber Quem tem boca vai a Roma, ou a Roma, vai você Quem tem boca vai a Roma, ou a Roma, vai você Quem tem boca vai a Roma, ou a Roma, vai você Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, amanhã eu caça o teu popô E aí